Indiscretivo Dizer que você foi muito esperada e que todos nós que amamos estamos ansiosos por ver o seu rostinho É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o teu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida quando tem alguém pra chamar De vida De vida De vida De vida De vida De vida De vida